O foco de longo prazo, acho que é importante, por exemplo, porque eu escuto muita pergunta do cara que tá dizendo pra polícia e do nada quer mudar pra INSS, aí do nada muda pro TJ, aí fica nesse vai e vem. Cara, assim, pra você mudar de área, é proibido você mudar de área? Não. Desde que você mude de área. O que é isso? Eu tô estando pra área, toda hora o pessoal quer conciliar fiscal e controle. Ah, mas um monte de matéria é parecida, mas as matérias que mais valem pontos e mais difíceis da fiscal são uma e do controle são outras. Ah, mas tem em comum português, constitucional administrativo? Que tem todos, né? Isso é comodito. É. O que interessa é o que tá nas pontas. É o particular de cada um. Então, assim, ah, hoje teve concurso pra CFA e Pernambuco. Daqui a pouco tem. Ah, mas amanhã abriu o TCU. Eu posso ir pro TCU? Pode. Desde que se você não passar no TCU, você vai fazer TCS, você vai fazer CGU, você vai no TCM. Você quer ir pra área de controle? Vai, caspita. Vai embora. Entendeu? Mas não pingue-pongue. Ah, não. Uma coisa que é boa da área fiscal é o seguinte. Você tá... Vou dar um exemplo prático. Polícia Federal. Ficou um tempão sem concurso da área fiscal. Concurso de grande. Esse então não tem 10 anos. Aí apareceu a Polícia Federal em 2018. O penúltimo. Foi. O que que foi o maior peso? Contabilidade e TI. Galera de área fiscal na dor de braçada. Quem que passou pra Polícia Federal? Uma galera que estava pra área fiscal. Aquela história de quem pode mais, pode menos. Quando o cara tá bem preparado pra área fiscal, ele faz INSS, ele faz TRT. Porque depois do edital, o que que falta estudar? Faltar direito do trabalho. Pô, o cara depois do estudo do edital, ele estuda. Ah, cai direito do processual penal. Tua matéria. O cara estuda depois do edital. Mas o cara não vai passar se além de processual penal, ele tiver que estudar português, condicionais, administrativos, TI, raciocínio lógico. Não vai. Mas quando tem uma, duas coisinhas ali. E INSS? O cara tá bem preparado pra receita. O que que cai a mais no INSS? Ah, previdência. Previdência. Na receita cai, mas cai metade. Ah, então... E falta outra metade que no INSS, mesmo pra técnico, nível médio, cai completo. É duas semanas de estudo. Aí nem desvia o pouco, né? Não desvia tanto. Então assim, você tem que olhar aquela conta das páginas de PDF, lembra? Dá pra postar depois do edital? Faz a conta. Quanto que falta você estudar? Falta você estudar uma, duas ou três matérias. Beleza. Quantas páginas de PDF tem? Quantas horas de vídeo aula? Qual o tempo que você vai levar pra ficar bom nisso aí? Ah, tanto tempo. Dá tempo? Dá. Beleza. Vai em frente. Sabendo que toda vez que você faz uma escolha, você tem uma desescolha. Ah, Alex, dá pra eu ir fazer INSS? Eu tô estudando pra receita. Dá pra eu ir fazer INSS? Dá. Só lembrando que enquanto você tá estudando algumas coisas que não caem na receita, você tá diminuindo tua chance de passar na receita. Mas é uma escolha sua. O problema do concurseiro, cara, é que você não tem previsibilidade de nada. Você tá estudando pra uma coisa, daqui a pouco aparece outra, daqui a pouco sai um edital. Você tá estudando achando que vai ser SESP, aí vem FGV, vem Carlos Chagas. Sabe, é uma vida... A pressão na cabeça do concurseiro é uma coisa muito louca, cara, porque você tem que ter uma cabeça numa pessoa que tem que saber se adaptar muito. Você fez prova da OAB. A OAB tem quantas vezes por ano? Três vezes. Três vezes. Esse ano já saiu o calendário do ano que vem. Você já sabe quando vão ser as provas, você já sabe qual vai ser a banca, quais são as matérias. Maravilha. É igual vestibular, você já sabe o que vai rolar, você já sabe como é que a FUVESC vai fazer, o UFRJ, sei lá quem, vai fazer aquela prova, as matérias que vão cair pra lá. Cara, concurso é louco. Edital entra um monte de matéria que não tava previsto. A galera que tá fazendo pra área policial, o cara se amarra em estudar direito penal, que é legal, que é um direito gostoso, é prático, né? Você vê no dia a dia e tal, pra lá. Tem que gostar também, né? Porque, pô, área policial. Aí estudou penal, processo penal, racinológico, português, aí vem lá, TI, contabilidade. Quebrou as penas do cara, porque o cara não vai aprender TI, contabilidade, dois meses. O cara que tá fazendo pra área fiscal, ele não sabe penal, processo penal, mas ele consegue aprender depois do edital. Então, assim, às vezes, é o que eu falei, às vezes, não é que você escolhe a prova, a prova te escolhe. Às vezes, quando eu fiz a prova lá da Receita, sabe por que eu fiz a prova da Receita? Primeiro, eu tava estando há três meses e meio. Não dava. Tinha uma base, mas eram três meses e meio. Aí saiu o edital da Receita. Mil vagas pra auditor, e com seis matérias novas, que nunca tinham caído. Eu olhei e falei, opa, peraí. Quase que igualou o jogo. Porque, se fosse o edital igual o de dois anos antes, o de 2003, eu não tinha me inscrito. Eu não consigo disputar com três meses e meio, com a galera que tá estando há dois, três anos. Mas a partir do momento que entraram seis matérias novas, e tudo peso dois, eu falei, opa, peraí. Eu tô igual os caras que não estudaram. Só que eles não sabem fazer ciclo, não sabem fazer cronograma, não sabem fazer calendário. Já virou uma vantagem. Eu sou mais organizado que esses caras. Eu tenho 35 anos, eu não sou mais um garoto. Eu tenho estabilidade emocional. Beleza. Pronto, passei, tranquilo. Esse pensamento maduro faz total diferença. Mas o edital que me escolheu. Se aquele edital tivesse igual o de 2003, eu não teria me inscrito. Porque o meu foco era São Paulo. Eu só tinha três meses e meio de estudo. Sim. Eu falei, eu não vou passar pra Receita disputando com essa galera. Então, assim, às vezes você dá sorte, azar, aquela coisa. Faz tua parte e reza. Eu jáießa. Eu jáaghetti. Eu já Consegui, cara. Eu já evidencia. Obrigado.